tá piscando, tá gravando, salve rapaziada do canal, bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Frank da CB500X, vídeo de hoje é o seguinte rapaziada, chegamos em 12 mil, revisão de 12 mil, a terceira revisão, aqui é o metrô rapaziada de Recife, o metrô mais abandonado de todos, enfim, chegamos a 12 mil, chegamos a terceira revisão, estamos aqui com 12 mil 421 km, o limite é 12.600 km, não posso passar disso, senão eu não faço a terceira revisão e perca a garantia da moto, beleza rapaziada, marquei para segunda-feira essa revisão, lá com o nosso amigo Matheus, na Pernambuco Motors de Jaboatão Velho, beleza, vou rodar hoje e amanhã e não vai passar do limite, eu acho que vai chegar bem próximo, mas não vai passar, beleza rapaziada, e no próximo vídeo aí eu vou mostrar para vocês o que foi feito, qual foi o valor, vou mostrar tudo para vocês aqui, tá rapaziada, eu estou supondo que só vai trocar o óleo, vai trocar o filtro, vai dar aquela velha lubrificada de sempre né, coisa beija né rapaziada, o problema da Honda é o seguinte, a mão de obra da Honda é muito salgadinha, no caso aqui eu vou ter, vou ter o óleo grátis, mas a mão de obra não é grátis, então eu preferia pagar o óleo e a mão de obra ser grátis, porque a mão de obra meu filho é quase, é quase não, eu acho que é o dobro do do óleo, eu preferia pagar o óleo, o óleo não ser grátis, mas é Honda né pai, fazer o que? Eu acho rapaziada, que vai ser minha a última revisão aqui na Honda, na XR, eu acho que não vou fazer mais, vou fazer revisões aí de acordo com o manual de acordo com o manual, vou ver o que se troca né, vou mandar nosso amigudinho fazer a lubrificação, compra o filtro, compra o óleo manda ele colocar, bota o óleo dele mesmo, bota o motor, bota o mobil, bota o GP, bota qualquer um, sei lá o que faz, o importante é tá com a manutenção da moto em dia rapaziada, e hoje rapaziada, coloquei um tenizinho uma bermudinha, vou trabalhar de tênis, quando eu saio de casa, chuva, olha o que a chuva fez aqui ó, alagou foi tudo aí eu pôr meu irmão, lá vai eu, tirar a roupa, o sapato, e colocar a roupa de chuva aquele velho trecho rapaziada, que eu faço o vídeo aí, que eu fui na CB e na XR, aquele mesmo trechinho ali de chuva saindo de pojuca, todo dia rapaziada, quase todo dia aquilo ali, aquele trechinho ali onde a chuva vem mais forte aí beleza né, vim-se embora, chego aqui na cidade, um solzinho, top tirei a roupa, guardei aqui na bolsa, e o recado que eu dou pra vocês é esse quem é daqui rapaziada, sabe que aqui não tem, não tem hora, não tem dia não pra chover não qualquer momento pode chover, então eu deixo sempre minha capa de chuva na bolsa não ando sem, porque a qualquer momento eu vou precisar, agora tá um solzinho massa aqui chega tá doendo meu braço, mas só você olhar pro céu aí ó, que o céu já tá cinza a qualquer momento aí pode chover, pode cair aquela chuva repentina né, de um minuto, dois mas que lhe molha todinho, então tem que andar preparado, beleza rapaziada aí é, o que que eu ia falar rapaziada, tem outra coisa aqui pra falar na mente, mas acaba esquecendo é, mês que vem agora eu vou encomendar aqui o protetor de alfoge pra XRE e dia 12 agora rapaziada, dia 12 de março eu vou fazer um vídeo especial aí da CB500X que ela vai completar um ano rapaziada, um ano de vida, vou mostrar pra vocês como é que tá a situação da CB após um ano de uso, o que eu fiz, o que eu não fiz, o que aconteceu, o que não aconteceu vou mostrar tudo pra vocês em detalhes, vou ver se aproveito rapaziada pra falar também sobre a ficha técnica dela sobre o, o que ela tem né, a tecnologia que veio nela, sistema é, não sei o que assistida que não trava a roda, manetezinha bem molinha cilindrada, cilindrada, cavalaria, vou mostrar tudo pra vocês tá, vou emendar um vídeo no outro vou mostrar pra vocês situação de pneu, pastilha, feito eu sempre faço aí mas agora eu vou falar de uma forma mais complexa beleza, um anozinho de moto, num instante passou que triste, e a chuva já tá começando a pingar assim mesmo, a XRE aqui tem o que, tem 5 meses eu já paguei 5 parcelas da XRE por um instante a XRE tá com quase 13 né, vai fazer 13, tá com 12,400 a CB vai fazer 18, terceira revisão, não é terceira né, 1000, 6000, 12000 vai pra quarta revisão, a CB500X agora você imagine, 12.000 aqui, quase 18 lá fora o tempo também que eu andei na Titã a CB500X em um ano, era pra tá em média com uns 30.000, 33.000 rodado isso eu, trabalhando com ela direto coitadinha, tá gasta eu acho que já teria, já teria trocado duas levas já de pneu, tração já teria trocado um monte de coisa mas é assim mesmo, fazer o que? foi por isso que eu comprei essa daqui daqui a pouco vai chegar aí o tempo de eu trocar as pastilhas de freio eu acho que o pneu dessa moto aqui não aguenta até 15.000 que é um pneu misto, diferentão da outra esse aqui é bem cravudo, bem borrachudo e se desgasta muito rápido o da outra aí, dá pra rodar até uns 20.000 eu já tô pesquisando aí qual é o que eu compro qual é o que eu coloco preço, duração já tô pesquisando aí galerinha pra eu não comprar um pneu e depois me arrepender ontem eu tava vendo um vídeo aí de um brothers, não vou falar o nome dele aqui mas rapaz, o pneu na mão do cara só dura 5.000, pô o original durou 5.000 ele comprou outro tinha outro ACB500X também só durou 5.000 cara, bixiga aí ele fala que não tem sorte não tem sorte com o pneu eu acho que é ele mesmo que é um cupim cupim de pneu porque meu filho meu pneu original da ACB500 vai fazer 18.000 e ele ainda roda mais um pouquinho nem chegou ainda na marca TWI então meu filho se você cuidar se você souber usar direitinho você chega nos 15 vamos botar 15 no mínimo né estourando 20 é saber cuidar saber cuidar saber andar você tá andando feito doido tá freando toda hora todo instante tá dando arrancada na moto mas é isso rapaziada o vídeo de hoje foi esse já vai começar uma chovia um vídeozinho rápido rapaziada um vídeozinho rápido pra falar pra vocês que chegou a revisão aqui de 12.000 da XRE no próximo vídeo eu já vou mostrar pra vocês o valor que foi feito que foi trocado tal beleza acho que é o que eu falei né rapaziada praticamente a Honda não faz nada ela praticamente ela lhe escraviza ela lhe escraviza a você tá sempre fazendo revisões com ele pra não perder a garantia da moto mas essa vai ser minha última rapaziada e dessa EB500 também tá tudo decepcionado aí com o valor na casa de uns 400 não tô gostando então é isso rapaziada vai vir uma chuva massa linda rapaziada povo tem que parar de novo colocar a roupa de chuva de novo tirar o sapato cara muito chato velho mas a mãe natureza papai ninguém manda nela não é a hora que ela quer é a hora que Deus quer beleza rapaziada fique com Deus até o próximo vídeo não deixe de se inscrever aqui no canal comentar compartilhar deixar um like ajudar esse canal aí a crescer o canal já tá com meia passão de 1500 né vai pra 1520 tô bem satisfeito tô bem alegre já tô já batendo 8 mil horas já rapaziada eu precisei de 4000 horas pra monetizar o canal agora eu já tô com quase o dobro em menos de 5 meses praticamente 5 meses de monetização já tô conseguindo já o dobro de hora que massa visualização tá sempre em alta tá tudo em alta graças a Deus muito obrigado é só continuar continuar postar vídeo continuar fazer as coisas tudo certinho o conteúdo bacana pra galera e é isso rapaziada a gasolina aqui rapaziada aqui em Recife tem canto que tá 6 e 19 tem canto que tá 6 e 4 tá bem baratinho a gasolina aqui é o que fica arretado é o que quando a gasolina aumenta passa em todos os repórteres aumentou 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 faz aquele pânico danado no povo no consumidor mas quando a gasolina baixa o etanol baixa o diesel baixa não sai uma matéria no repórter e a gasolina baixou em tal canto tá 6 em tal canto tá 6 e 5 em tal canto tá 6 e 19 não ajuda né mas na hora de criticar sai um monte de reportagens porque ninguém fala rapaziada ninguém fala uma reportagem que o avião decolou com sucesso a turma só faz reportagem só faz matéria quando o avião cai quando mata gente é isso aí rapaziada fique com Deus até o próximo vídeo no sinal aqui eu paro falou 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 rapaziada